Eu me conheço, me acento e me pergunto Não conheces meus pensamentos Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Sem pergunto A CIDADE NO BRASIL 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 Nos ajuda, Senhor Para que possamos, Senhor interpretar A llevarmos a Tua Two Palavra Um te ligado à Tua Pala conforme Tu tires conforme a Tua Vontade aqui na Terra que não para nós enlentrecermos aqui não, Senhor mas tudo que seja feito aqui é para lá e é para agora do Teu Santo de M presumo, Senhor que o bam consumo dear nós estamos aqui só com os instrumentos em Tuas mãos, Senhor Então, assim, faça-nos conforme Tua sua adenasta, que vem rei de aquele mundo E pregai a vogela toda a criatura Aquilo que cresça, ela salve Aquilo que não cresce, seria condenado Então, a renúncia Tua aqui na terra Se fala assim Conforme a Tua vontade, que eu queria aqui na terra Para que nós possamos nos alegarmos Com a tendência de bênção da salvação Que é dispensada aqui na terra E pelo século XXV E é assim que os ouvintes da própria palavra Se não possam também Se alegar, meu pai Querido, com a Tua presença, Senhor Aqui neste lugar O Pai, que Deus te pedimos A gente agradecemos em nome Em Jesus Amém Olha o lugar também Com o lugar da Arca Que no universo estava aqui Uma jovem chegou para mim E pediu que eu Levasse o mundo da Arca Veja como é que Deus faz Apenas em cinco minutos da Arca Aquela jovem chegou aqui para pedir Ela estava com a sede Imagina uma sede Que existe nossas almas aqui E essa jovem estava assim Nessa condição Ela estava com a sede E eu vi Pelo menos eu levei aqui nesta praça Ouvi E ela se alegar E pelo menos recebeu Contentamento Da palavra Que eu vou aqui Neste lugar Mas vamos louvar também ao Senhor Para que assim o Senhor Possa Nos alegarmos também Através de louvores Que são louvados E são Para enaltecer E vai ficar O nome do Senhor No Vem barco a 200 Mais um Que diz assim O nome do Senhor Se erigiu Como dia fugiu Como ebema de vergonha e cor Mas contém com esta cruz Confimema Jesus Tua vida como um pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Pra morrer Eu a vou Tua cama Lavarei Eu a prender Minha cruz Que é por uma coroa Toca Diz a glória Deixar Um cozinho De Deus Ao calvar O milhão De baixo Em sacros Que pra mim Atrativo Sem fim Porque na lá Jesus Me salvou Se eu amo A mensagem da cruz Pra morrer Eu a vou Proclamar Lavarei Eu também Minha cruz Pra pôr Uma coroa Toca Nesta cruz Nesta cruz Eu aclamar Lavarei Eu também Minha cruz Tua por uma coroa Toca Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Lavar e sofrer O Senhor Vem me buscar Vem me buscar E com Ele No lar Boa parte Da glória De Deus Se eu amo Uma mensagem da cruz Uma mensagem da cruz Pra morrer Eu a vou Proclamar Lavarei Eu também Minha cruz Pra pôr Uma coroa Toca Nós estávamos aqui Nós jovens Estava falando agora O princípio Nós estamos chegando aqui Para nós Com dois irmãos aqui Uma pessoa e irmã Nós chegamos aqui Porque aqui Louvasse a Deus Eu entendi Cozinha da Águas Meus meninos Maravilhosos A nossa edificação Nossas servias Que nós temos Que tanta vida Que estávamos aqui A tanto cedo De ouvir Pelo menos o louvor E esta jovem estava Nessa condição Queria ouvir o louvor Não é? Uma pensão Evangélica Deixa como é a situação O que se encontra O homem aqui na trama A jovem estava com a cedo Então dentro de ouvir Pelo menos o louvor O louvor O louvor o que? Veja como era Nós temos observado aqui na terra Tem tantas músicas aí no mundo né? Músicas aí no mundo né? Mas aquela jovem Já queria ouvir o louvor Quem falasse aqui O evangelho Quem falasse Esse louvor Ele sempre diz aí Papa Cristão E até Que cantores aqui E se empenhados Aqui para louvar No nome do Senhor E glorificar No nome do Senhor E assim aquela jovem Querem ouvir Pelo menos o louvor Glória assim Já está com o nome do Senhor E a defesa que eles Nós já pensamos Que vivem assim Uma vida assim Né? Nesse mundo aí Tem um mundo de pecado assim Que favorece o meu pecado E aquela jovem Com certeza Ele vai estar Em uma situação Parecida assim Né? Estava triste Desanimada Com certeza Angustiada Na sua alma Por causa do distanciamento Do homem Da mulher De Deus Então a pessoa Sinto a distância Sinto o vazio na sua alma Sinto a tristeza Sinto o angústia E naquela hora A pessoa Então tem aquela Ciro de hoje Pelo menos Ou ouvir Papa Cristão E é assim que Deus Tem feito nossas vidas E vai continuar fazendo Para nos conseguir O mais importante Não é? Que é a alegria da salvação Aqui na terra Vamos nos alegrarmos Não é? Tem tantas coisas aí Para que vocês se alugam Não é? Mas o mais importante Aqui na terra É a alegria E estar na presença De Deus aqui na terra Então a alegria querido Que se contar O homem Aqui na terra Está reconciliado com Deus As coisas que passam Tudo vai passar quando diz A palavra do Senhor Mas ele diz As minhas palavras não passarão Então ela tem poder O Senhor diz Todo poder foi me dado Não sai na terra Então quando ele partiu para a glória Eu disse Olha Poder na palavra Eu tenho poder É a palavra Na qual eu Tenho trazido aqui Nesta terra Para vocês Através do evangelho Ele diz que essa palavra É o poder de Deus Para a salvação daquele que vem E assim acontecendo São notícias atuais E nós temos aí Ouvindo a pregação As pessoas tem E é Buscado Receber A palavra de Deus Nos seus corações Para sentir Alegria Nesse mundo De pecado Não é fácil Então a única maneira De onde sentir Alegria na sua alma Na alegria espiritual É quando ele escuta E ouve a palavra Do Senhor E na palavra de Deus Assim que Se as pessoas só crer Como alguém vai crer Se não tem quem crer Como alguém vai Ouvir Se não tem quem crer Como alguém vai crer Então a fé Vem E ouvindo a palavra de Deus Alegria em Pelo ouvir E ouvir a palavra De Deus Então a nossa fé Cresce A nossa fé Não é Nós nos alegramos Quando ouvimos A palavra de Deus Mas vamos ver também A palavra do Senhor Aqui Na Bíblia Sagrada Que assim Se expressa Falando ali Das Budas De Caná Da Galileia Não é Jesus estava naquela festa Não é Sua mãe também Maria estava naquela festa Os discípulos também Foram convidados E eles foram para aquela festa Diferente da festa mesmo Era festa de um casamento Nesse casamento Jesus foi convidado E ele se fez presente Para aquele casamento Com todo prazer Com toda alegria Estava ali Naquele casamento Ali Caná da Galileia Na Galileia Ele foi se fazer presente ali Não é E naquele momento ali Aconteceu Um fato ali Que com certeza Seria Não é Uma tristeza ali Naquele casamento As pessoas estavam se alegrando Naquele casamento E de repente faltou Não é Porque era para eles Naquela festa ali Na 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 disse alegrar e aquele vinho faltou aquele vinho faltou então, Maria chegou para Jesus e disse alegrar faltou o vinho mas vamos nessa passagem a nossa certificação espiritual é mais importante a salvação dos meus queridos vão entender o que aconteceu ali com Maria mas Jesus responde para ela, não chegou a minha hora não a minha hora não chegou porque ele estava ali com a missão e trazendo para a humanidade a salvação e aquele que foi o primeiro milagre que Jesus Cristo fez ali foi o primeiro milagre então Deus ali ele estava dizendo, não chegou a minha hora não de Deus começar aqui alterar o milagre aqui neste lugar e naquele momento, ela me entendeu ela disse para os servintes faz tudo conforme e ele vem que serve passando para ele passando para ele a autoridade de fazer o que era preciso naquela hora não nós estamos na posição de uma serva de Deus não, tanto que o livro de Mateus fala assim que ela se alegria ela se alegria ela dizia me alegria em Deus, meu Salvador ela já entendia que a missão pela qual o seu filho Jesus Cristo estava ali para cumprir a missão de salvar o pecador ela dizia ali para os servintes faz tudo conforme ele vem que serve e assim os servintes ali obedecendo ali ele chamou ali para eles que returam seis talhas ali para encher aquelas talhas de água para a gente nessa passagem a nossa edificação espiritual é mais importante que a salvação no terceiro dia capítulo 2 de João no terceiro dia fizeram assim umas bobas encanada a galiléia estava ali a mãe de Jesus ela já se encontrava naquela festa né com certeza ali as pessoas já conheciam ali não era bem chegada naquela família e já estavam na festa mas nos enfeita de convidados Jesus e os seus discípulos para as bobas e foram convidados especialmente os Jesus e os seus discípulos para as bobas o casamento que sinalizava ali na galiléia e faltando vinho a mãe de Jesus lhe disse não tem vinho não tem vinho e disse a Jesus mulher quer ter eu contigo ainda não é chegada a minha hora sua mãe disse aos empregados fazer tudo quanto ele vão que serve acabou o chuvinho faltou o vinho e ela disse não tem vinho não tem vinho acabou o chuvinho então é costume ali para os judeus se alegrar ali naquelas geralmente essas festas de casamento ali na judeia demora uma semana uma semana imagine faltar o vinho e se alegrava ali com aquele vinho só que interessante que as pessoas às vezes interpretam ali Jesus transformou a água no vinho as pessoas interpretam aqui ali mal acham que Jesus ali transformou a água num vinho embriagante mas não foi esse vinho que Jesus transformou não queridos não foi o vinho embriagante não foi o vinho que é como ali eles fazem ali no sumo da uva eles colocam que eles pisam ali no lagar no lagar e eles ali pisam naquele sumo da uva que sai ali daquele lagar a quem forma aquele suco e aquele suco eles dizem que é o vinho novo é chamado vinho novo então eles falavam e chamavam o suco ali o sumo da uva daquele lagar do vinho novo então é por isso que Jesus transformou a água em vinho mas não o vinho que embriagava não não o vinho que embriagava não agora seja dado ao nome do seu interessante que é o vinho se transformar em alcool que ele tem que passar por um processo de fermentação processo de fermentação que no tempo é tanto que as pessoas colocam ali o vinho o suco da uva daquele vinho integral em recipiente naquele recipiente ali talvez é barril eles colocam ali para fermentar para fermentar tem indústrias ali que trabalham assim depois de não sei quantos anos aqueles vinhos se tornam um vinho especial então aquele vinho se torna um vinho caro então as pessoas tomam aquele vinho mas aquele vinho é fermentado já é o vinho alcoólico e o vinho que embriaga mas esse vinho que Jesus transformou água no vinho não era o vinho alcoólico não era o vinho alcoólico que contradição a própria palavra de Deus fala que ninguém deveria fazer isso se viagar a passagem da vida sagrada em sua maioria fala não beber não é o vinho forte então essas coisas na palavra de Deus Deus ele não apoia não é o vinho se viagar inclusive o rei naquela época não poderia também se viagar não teria que ter uma moral teria que ter não é para ser rei naquela época não teria que ter não é não poderia se viagar não ia ser jogada no nome do Senhor como é que Jesus ia transformar a água no vinho para que as pessoas se viagassem como é que pode uma coisa dessa não é mas nós temos justo aí o que acontece aí com a indústria que fabrica essas bebidas as pessoas tem sido viagadas muitos lares tem sido destruídos por causa da bebida da embriaguez em muitos lares aí muitas pessoas sofrem por causa da bebida quantas pessoas dependentes aí na bebida tem sofrido tem padecido aqui na terra por causa dessa escravidade do satanás porque ele veio para matar mas vai destruir o salário do pecado e a morte então a missão de satanás é fazer com que o homem entre por esses caminhos tanto ovos dá bebida a esse destruindo acabando com a sua saúde e também a sua família também é destruída muitos lares são destruídos por causa da bebida mas as bocas de canada galileira no terceiro dia fizeram-se umas bocas de canada galileira e estavam ali a mãe de Jesus e foi para mim convidado Jesus e seus discípulos para as bocas e faltando a vinha a mãe de Jesus disse não tem vinho disse-lhe Jesus mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora sua mãe disse aos empregados fazer tudo o quanto eles vão dizer e estão ali seis talhas de pedras para as purificações de Deus e em cada uma cabia duas ou três metretas pode ser dada uma doceira duas ou três metretas não é o que valeria quinta litros quinta litros e naquele reciclente ali caberia quase noventa litros então eram seis talhas ali quase noventa litros quase cem litros ali e mandou encher de água encher de água essas seis talhas ali encher de água eles encheram o pedre eles encheram aquelas talhas de água e depois ele fala aqui como ele fala não é ele estava ali posto essa talha de pedra para as purificações de Deus e em cada uma cabia duas ou três metretas disse-lhe Jesus encheram de água essas talhas encheram-las até em cima e disse espiraram agora e levaram neste salão e levaram e logo que o mestre salão vão a água feita em vinho não sabendo de onde viera se bem que eu sabia os empregados que eu tive tinham tirado a água chamou o mestre sala ao esposo e disse todo homem foi primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem então inferiou mas tu guardaste agora o bom vinho tu guardaste o bom vinho em Deus então já no final Jesus quando transformou aquela água no vinho eles entenderam que aquela água que ele vinha era melhor do que o pinho eles tinham o costume primeiro de colocar o pior vinho né eu estou imponendo de colocar como ele diz aqui né melhor vinho né melhor vinho e depois ele diz assim logo nessa provada feita no vinho não sabia onde era eu sabia que ele o bem que eu sabia os empregados que ele tinha o cuidado da água e chamou os mestres das coisas disse todo homem foi primeiro viu bom ele colocou primeiro o vinho bom era um caso tinha esse costume primeiro eu vinho bom depois eu vinho pior mas quando Jesus transformou depois a água no vinho naquele vinho que eles era um vinho muito melhor do que aquele vinho no início para as pessoas entendiam ali que poderia ser o vinho o vinho melhor mas o último foi melhor ainda porque Jesus transformou água no vinho foi muito melhor e quando Deus faz isso transformar a água no vinho é a mesma coisa das nossas vidas queridos ele transforma o homem da água para o vinho vamos estar lá numa vida ali não é triste ali angustiada bons problemas aqui não é tudo pecado aqui faz o homem andar como se fosse um escravo aqui de satanás porque ele veio para matar no barco de destruir mas ele Deus faz esse transformamento da água para o vinho e quando ele se transforma da água para o vinho se transforma agora é um homem bom é um homem bom o homem agora que vai observar a palavra de Deus contra o homem para uma mulher que vai querer andar nos caminhos do Senhor aqui na terra transforma no homem uma qualidade até chegar ali na glória na perfeição nós só vamos obter essa perfeição quando Jesus voltar ali na glória quando ele voltar na glória aí sim nós estaremos ali com o corpo qualificado aí sim essa perfeição não não vamos fazer perseverar em fortificação mas para tudo isso acontecer em nossas vidas nós temos que andar na sua presença em comunhão com ele agando em comunhão conservando aqui nessa terra observando os seus destinamentos aqui na terra passou e o homem é transformado da água para o vinho e olha a sede da data humana e o Senhor e o Senhor e a gente faz isso e a gente faz isso filhos não isso é motivo de nós nos alegrarmos de consumir o que ele tem feito em nossas vidas ele vai continuar a fazer então o evangelho é assim transforma o homem da água para o vinho né o que está no pecado agora se transforma em homem né agora e comilhou com Deus agora na presença de Deus então ali foi convidado ali aquelas pessoas ali os convidados ali para aquela festa né já tem muitas festas ali né que nós temos observado ali que as festas realmente é um caminho aí difícil que eles é devida né é tantas coisas que envolvem aquela festa ali né diferente da festa que já existe o convidado né a gente tem convidado para uma festa de casamento as bobas de canada da galilé e nós observamos ali a alegria né de estar ali participando ali as pessoas convidadas ali para aquele casamento que alegria convidado mais importante Jesus Cristo e é assim que deveria ser nossas vidas convidados para nossos céus nossa vida né e quem sabe até o casamento para o nosso casamento Jesus Cristo né como diz a minha apocalipse capítulo 3 versículo 10 eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa se arei com ele e ele comigo glória seja dada ao nome do seu e se alguém convidar eles da tua porta da sua casa né porque ele está aberto e bate está aberto e bate então no casamento também as pessoas devem convidar primeiro Jesus ah não eu tenho que ser primeiro nesse casamento aqui para que ele possa então abençoar esse casamento né ser uma união ali em comunhão com Deus é esse que Jesus espera de nós aqui na terra é esse que Jesus espera de nós aqui na sua presença e comunhão comigo glória seja dada o nome do Senhor então aí nós vemos aquela festa queridos então vocês também podem também participar também vai haver também uma festa ali nas deudas de convívio também eles estavam ali mostrando ali o casamento aqui que acontecia aqui na terra o casamento ali foi uma festa ali lá de uma invalilé ali e ele participava daquela festa mostrando um casamento aqui em uma família ali que ia se constituir ali na Galileia ali no casal ali eles estavam se casando e eles estavam ali naquela festa participando daquela bela no canal da Galileia mas existe também uma bela na qual Jesus Cristo ele vê que ele gosta dele e fala dessa bela do cordeiro que nós devemos participar também com ele ali na sua presença ali agora seja dada ao meio dos senhores alegrado pela tão grande bênção da salvação que ele nos consegue aqui na terra e sabendo que estamos ali em uma sãs celestiais com ele ele veio e cumpriu a sua carta ali naquela cruz do cavalo e armou o seu sangue de pé se usa por nós demonstrando ali que as bodas do cordeiro existem a bela do cordeiro existe existe a bela no canal da Galileia mas existe também as bodas do cordeiro também nós também devemos participar ali mas como salvos redimidos pelo sangue do cordeiro porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado glória seja dada no mundo do seu para o sangue do nosso irmão mas ele também vai trazer a palavra para a nossa edificação espiritual e com certeza ele vai transmitir aquilo que Deus tem colocado no seu coração para a edificação espiritual mais importante que a salvação e com certeza ele vai levar também o que ele gosta de levar o presente que ele vai ensinar nossos irmãos e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo muito muito abençoando você que está nessa tarde maravilhosa na praça do diário descansando e ouvindo a palavra de Deus é melhor você estar ouvindo a palavra do Senhor porque está ouvindo muitas coisas perigosas que estão acontecendo no mundo e você é bem-vindo a porta está aberta não estamos aqui para ajudar ninguém criticar ninguém estamos aqui para dar a palavra do Senhor o livro que Jesus disse o livro anunciar o evangelho a toda criatura não estamos aqui para vir a religião para você seguir não o nosso abençoado o meu Francisco fez esse ministério a ele para anunciar a palavra e você que está vendo aí esse mundo com tanta coisa com tanto problema aí na vida se você tem vontade se você quer seguir a Cristo porque tem que ter a vontade o homem muitas vezes larga do trabalho e diz ah eu estou com vontade de beber ele não vai beber eu estou com vontade de sair fumar brincar ele não quer ir para o outro Deus deu livre escolha a ele mas essa vontade aqui é especial é a vontade para a vida eterna glória a Deus estou me convidando você para seguir a Cristo não para seguir aos homens nem a nenhuma igreja não nem a pastora nem a padre nem a papa a ninguém seguir a Cristo porque João 14 e 6 disse Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vê o pai se não por ele não tem outro caminho para o ser humano escolher quando o ser humano escolhe outros caminhos é o caminho de morte você vê aí futebol morte religião morte política morte mas como assim irmãos aqueles que não tem ordem de essência porque a palavra do ser diz tem que fazer tudo com ordem de essência você vê quando a pessoa é fanática demais em religião sai morte tem país aí que briga um com o outro por causa de religião você vê no futebol a pessoa briga se ele matar o outro por causa de jogo e você vê na política também morte mas com Jesus Cristo é a vida aleluia com Jesus é a vida é a vida é isso que o ser humano tem que tomar de ser na vida dele e por ter tempo Jesus lá em Mateus capítulo 11 versículo 28 disse assim nas cartas de Mateus vim de a mim todos vós que estás cansado e oprimido e eu vós aliviarei será que você está aliviado com esse mundo ou você está cansado de ver tanta coisa nessa terra aqui pai contra filho filho contra pai medo contra irmão fome peste miséria terremoto em vários lugares é o cumprimento da palavra de Deus e te digo mais uma coisa o teu amigo fiel é Jesus você só tem amigo hoje é sexta-feira né se tiver com o dinheiro no bolso todo mundo é teu amigo vou sair brincar se divertir tá com o dinheiro não é doce ah isso aqui é dez isso aqui é meu amigo vamos sair rapaz aí gasta bebe aí às vezes gasta faltando alimento para os filhos alguma coisa para vim de casa que você quer comprar aí vai gastar aí no outro dia preocupado perturbado aí o amigo pergunta rapaz tá nisso olha é tão emprestado agora aí vai estar agiotas e aquele problema todo o teu amigo fiel é Jesus agora você doente em cima de uma cama quem é que vai te chamar é teu amigo é não você é só teu amigo com o dinheiro no bolso é pedir dinheiro a você é pedir cartão emprestado ah isso aqui é dez isso aqui também é dez mas liso e doente ninguém é teu amigo o teu amigo fiel é Jesus Cristo pode ter certeza meu amado ele te ama ele tem algo contigo profundo você pode ser o que for mas Jesus te ama o ladrão tava na cruz ali mas última era o ladrão e aí ele se arrependeu o arrependimento quando tem um cobrantamento de coração com sinceridade Jesus perdoa porque Deus conhece cada coração de cada ser humano Romanos 14 12 cada um dará conta de si mesmo a Deus cada um de nós eu vou prestar conta a Deus o abençoado você que tá aí ouvindo vai prestar conta a Deus ateu católico espírita quem gosta de bruxaria quem não acredita em Deus quem acredita todo ser humano vai prestar conta a Deus assim é muito bom ah morrer acabou acaba a matéria mas o Espírito que deu a mim a você o fogo de vida vai prestar conta a Deus tá aí em Hebreus capítulo 9 versículo 27 e o homem extraordinário morreu uma só vez e depois disso sexo juízo sexo juízo acaba a matéria acaba a cor não escuta o que está conta a Deus eu não sei quando eu não sei como era em Teronôme capítulo 29 versículo 29 a palavra de Deus diz assim as coisas ocultas pertence a Deus não pertence a mim não pertence a você há reveladas a nós e os nossos filhos e o que são esses revelados a palavra é a palavra quem julga você é a palavra não estamos aqui para ajudar você nem você pode nos julgar não quem julga é a palavra João capítulo 10 versículo 46 e 47 a palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo é para salvar o mundo e a palavra que ele tem pregada é essa arte de julgar no último dia que último dia é esse? o juízo final e como é isso? quando é isso? é mistério é apocalipse ninguém sabe o dia ninguém sabe o ano mas tudo que você está vendo são os sinais pai contra filho filho contra pai irmão contra irmão fome peste miséria terra nova em vários lugares é o cumprimento da palavra não estamos aqui para convencer ninguém que convence você é o Espírito Santo de Deus a honra e glória para Jesus tempo religioso tradição religiosa não leva ninguém para o céu e não vai ter conhecimento de nada Mateus 22 e 29 Jesus diz em raiz não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus tem que examinar a escritura é o homem não examinar a escritura examina a escritura e estamos aqui lançando a você a salvação que é Jesus meu irmão Francisco eu conheci isso abençoado vai fazer oito dias hoje e estamos aqui pregando a palavra nós estamos aqui fazendo convite pra orgia magia religião não Jesus é o salvador Jesus é o que ama você que está afastado você que conhece a palavra você que tem que tem vontade de seguir a cruz vá vá e gruta porque um dia essa porta vai se fechar um dia não vai mais precisar pregando em praça nos hospitais em ônibus não um dia vai se acabar isso vai se acabar vai ter a grande perseguição na terra aleluia não é religião coloca isso na tua cabeça religiosidade não vai te salvar mas Jesus Cristo é o salvador irmão mas se eu me converter a Jesus eu obrigado a estar vivendo dentro da igreja eu amo não obrigado a viver dentro da igreja não faça a vontade de Deus Jesus disse vive anunciando o evangelho a toda criatura fazer a obra de Deus você vai pra igreja aprender ouvir a palavra é como um estudo na escola dominicana mas Deus não quer nada obrigado não é de nível espontâneo à vontade para a lua e Ele te chama nessa tarde maravilhosa de sexta-feira você que tem sempre na palavra de Deus tem vontade de seguir a Cristo entrega teu caminho a mim aleluia Ele te ama pode ter certeza escândalo religioso é necessário vir porque a palavra de Deus diz é necessário que venham os escândalos mas ai daquele pra quem venham os escândalos é necessário vir é necessário ter falsos profetas falsos ignoradores porque está na Bíblia se não tivesse isso a Bíblia estava mentindo mas João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade nos libertará é a palavra é a palavra o dono da verdade é Deus não sou eu não é você não é religião não é pastor papa ninguém é Jesus Cristo segundo Coríntios capítulo 3 versículo 8 nada podemos contar a verdade se não a verdade a verdade é Deus meu irmão ah mas não acredito o dono é seu o problema da pessoa se não acredita mas não vai prestar conta interessante é isso ah eu não aceito o dono é seu pode vir juiz advogado perguntar a mim irmão isso é verdade é verdade eu creio e bem-aventurado é aquele que não viu você viu Jesus eu vi mas se você crer já é bem-aventurado Tomé disse ah eu só acredito vendo se eu pegar Jesus apareceu ele disse isso ah Tomé tu só crê porque está me vendo toca em mim olha as minhas marcas Tomé Tomé bem-aventurado são aqueles que não me viu mas creio é você se você crer aleluia siga a crença até o fim se você acredita entrega teu caminho a Deus qual é o caminho que você vai escolher para a base do Jesus escolha Jesus porque ele te ama o fardo dele é leve o julho é suave aleluia ele quer um plano da sua vida mas irmão eu fui o meu bebo eu me entendo vem do jeito que estás agora tu não vai permanecer do jeito que estás não pode permanecer do mesmo jeito aos poucos vai mexendo ah irmão eu fui eu fui uma carteira desse carro não orando que Jesus tira é a tua fé é a tua obra Jesus tira isso ai eu bebo irmão Jesus tira eu trabalhei no depósito que era muito conhecido aqui ai que existe a marca dessa cerveja a Antártida na Nova Vida isso há mais de 21 anos atrás trabalhei ali eu moro evangelico e ficava atrás dos lotes beberam cerveja quente veja e alguém dizia rapaz tá quente saia e eu digo quer saber tá bebendo mas o homem que está na sua ignorância eu não entendo Deus não olha o tempo da ignorância Deus está olhando o tempo quando o homem reconhece e aí os irmãos vêm me dar profeta e eu pegava o profeta e dizia quem sabe um dia eu vou acertar Jesus quem sabe e aí eu estava numa roda de bar assim bebendo aí os amigos da bebida diziam rapaz já deu o seguinte aí ó não deixe eles ele está pregando a palavra ele está pregando a palavra de Deus aí ele dizia porque tu não vai ser crente eu disse quem sabe quem sabe e um belo dia Jesus me chamou e eu comecei a dar crédito porque tem que dar crédito tem que crer never 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 não não